Olá, irmãos! Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nós continuamos estudando a Carta de Paulo aos Gálatas e o tema da nossa lição de hoje, A Nova Vida no Espírito. Fique conosco. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Na lição de hoje, nós vamos estar estudando os capítulos 5 e 6 da Carta de Paulo aos Gálatas, Vamos estar falando sobre a liberdade cristã e a maneira de usar essa liberdade, de modo que nós venhamos a nos manter firmes, venhamos a ter uma vida firme. Mas também vamos falar sobre o bom fruto, que é o fruto do Espírito em nossas vidas. Gálatas 5.1, que é o nosso textuário, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Cristo nos chamou à liberdade. É Ele quem nos liberta. Somente em Cristo, o cristão é verdadeiramente livre. Então, a grande questão é como nós devemos lidar com essa liberdade. O apóstolo vai apresentar aqui dois pontos importantes sobre como lidar com essa liberdade. A firmeza e a prevenção à libertinagem. Firmeza. Nos versos de 1 a 12, o apóstolo vai estar tratando sobre a firmeza, sobre a importância do cristão manter a sua vida firmada em Cristo. O verso 4 do capítulo 5 diz, Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. O apóstolo está sendo muito enfático. Ele está usando o termo separaram-se, caíram. O primeiro termo significa estar afastado. Caíram é uma ideia de desprender-se. Mas por que ele está usando isso? O contexto vai explicar melhor esse versículo aqui. A ideia é que o cristão deve ter uma vida firme. E o fato daqueles que haviam abandonado a Cristo e o Evangelho apenas era uma prova de que eles não professavam a fé genuína. 1 João capítulo 2, verso 19 diz, Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Aqueles que entendiam que poderiam ser justificados pelas obras da lei apenas estavam vivendo uma vida de aparências. Era uma vida cristã, mas de aparências, sem a firmeza, sem a profundidade. Lucas 8, verso 13, O segundo ponto que o apóstolo vai tratar, ainda falando sobre a liberdade, é a prevenção à libertinagem, dos versos 13 ao verso 15 do capítulo 5. O verso 13 diz assim, Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O pretexto da liberdade estava sendo usado por aqueles irmãos como argumento para a realização dos seus próprios desejos, para que eles pudessem estar fazendo as suas próprias vontades. Mas o texto diz, sirvam aos outros mediante o amor. O amor deve ser a base. Ou seja, quando eu sirvo aos outros em amor, eu não estou pensando na minha vontade, mas eu estou pensando no próximo. Estou pensando em atender ao próximo. 1 Pedro 2, 16 diz, Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O resultado prático, então, da liberdade que Cristo nos dá deve ser uma vida que serve aos outros, uma vida dedicada aos outros em amor. Galatas 5, 14 diz, Toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Chamados a viver pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Galatas 5, 16. O Espírito Santo é o elemento que permite ao homem dominar os desejos da carne. E ainda no capítulo 5, o apóstolo vai fazer essa diferenciação entre a vida na carne e a vida no Espírito. Ele vai falar sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Capítulo 5, do verso 19 ao 21, ele vai tratar sobre as obras da carne, que podem ser categorizadas como pecados da carne, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, os pecados ligados à religião, a idolatria, a feitiçaria, os pecados de temperamento, o ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, e os pecados de embriaguez, que ele coloca como a embriaguez e as coisas semelhantes. O verso 21 diz assim, Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ao encerrar essa categorização das obras da carne, o apóstolo é enfático. Ele vai dizer, Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Cabe aqui uma observação, dizendo que ele não está se referindo simplesmente a quem incorre alguma vez em alguns desses erros. Mas a ideia aqui, quando nós vamos ao texto original, é alguém que está praticando uma ação contínua, repetida e linear. Ou seja, aqueles que vivem praticando essas coisas, aqueles que têm essas práticas como um estilo de vida, esses não herdarão o reino de Deus. Enquanto as obras da carne são variadas, são mais de uma, o fruto do Espírito, ele é um, ele é indivisível. Os versos 22 e 23 falam do fruto do Espírito, em relação a Deus, amor, alegria e paz. Em relação ao próximo, paciência, amabilidade e bondade. Em relação à conduta do cristão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o Espírito Santo que atua na vida do cristão, fazendo com que esse cristão dê um bom fruto. E é importante nós pensarmos que o primeiro fruto elencado é o amor. O verso 22 vai falar, o fruto do Espírito é amor. E a partir daí ele começa. O amor, então, ele é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. O amor tem que ser a base, o amor tem que ser a base para o nosso relacionamento com Deus. 1 João 4, versos 7 e 8, diz, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa deve ser, então, a base da nossa vida cristã. O amor. O amor deve ser a nossa principal característica. Chamados a fazer o bem. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Galatas 6, dos versos 7 ao 10. O texto aqui está usando a figura do agricultor para ensinar sobre semeadura. Uma boa semeadura é a base para que o cristão colha o fruto do Espírito na sua vida. E o texto aqui vai seguir dizendo que quem semeia para a carne vai colher as obras da carne. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O verso 9, então, ele esclarece que nós não podemos cansar de fazer o bem. É possível que fazer o bem canse? Sim, se nós estivermos esperando alguma coisa em troca. Nós temos que fazer o bem baseados no amor, como já dissemos. O amor que não espera algo em troca. O amor que faz pelo próximo apenas pelo fazer pelo próximo para que ele esteja bem. nós não podemos cansar de fazer o bem. Porque isso são semeaduras. E certamente, no tempo adequado, nós colheremos aquilo que está sendo semeado. Queridos, caminhando para o final da sua carta, o apóstolo vai demonstrar a sua preocupação amorosa com aqueles irmãos que estavam sujeitos às falsas doutrinas e vai terminar com a sua bênção. Nós, cristãos, somos chamados à liberdade. Somos chamados a ter uma vida frutífera que demonstra amor uns aos outros e que faz o bem a todo o tempo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. E assim nós chegamos, então, ao final do nosso estudo sobre Gálatas. Foram três lições. E se de repente você não assistiu alguma delas, você pode fazer isso através dos vídeos que estão disponibilizados no nosso canal do YouTube. E a partir da próxima semana, estaremos iniciando os estudos, então, sobre a carta de Paulo aos Efésios. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre essa lição ou sobre a nossa escola bíblica, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Vamos finalizar agora orando. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Pai. Que ela seja a base para o nosso caminhar em todo o tempo, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Eu peço a Tua bênção sobre cada um aqui, sobre cada família. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. A Bíblia Batista